Pessoal, nós organizamos manifestações aí justamente para permitir que a gente tivesse a pressão popular suficiente e a legitimidade para garantir a prisão em segunda instância e paralelamente também para quem não pôde estar nas manifestações, a gente fez um abaixo assinado para trazer na Comissão de Constituição e Justiça nós chegamos aqui na presidência do ambiente da Comissão de Constituição e Justiça para entregar essas mais de 700 mil assinaturas que a gente conseguiu coletar ao longo de todo esse tempo E agora nós estamos recebidos pelo presidente Felipe Francisquine justamente para levar todo esse anseio popular para a pauta da CCJ Chegando a CCJ Nosso presidente Francisquine E colocamos uma fonte bem pequenininha que é para dar papel Para pegar, economizar papel, 700 mil assinaturas apoiando a modificação aí no Código de Processo Penal permitindo a prisão em segunda instância de acordo com o entendimento aí da Rosa Weber e do Dias Toffoli Justamente para adequar a nossa legislação de uma maneira mais objetiva Estamos trazendo, isso aqui é um anseio da população, aqueles que foram se manifestar, aqueles que não puderam enviar as assinaturas Estou trazendo aqui oficialmente para garantir que você enquanto presidente da CCJ, representando a comissão Escute, tenha em sua mente que tem um grande apoio popular Sei que também você apoia essa pauta e que você se não respalda para isso Com certeza, apenas agradecer tanto o MBL, os movimentos de rua, o Kim está trazendo hoje as assinaturas É muito importante, nós sentimos aqui na prática todos os dias O quão importante é o apoio da população brasileira nesses projetos Todos nós sabemos que se não houver apoio popular, não vão para frente e não conseguiremos tramitar Então hoje, graças a Deus, encerraremos a discussão Mais de 100 deputados inscritos, então já será um termômetro para saber quais são favoráveis e quais são os contrários E terça-feira, definitivamente, votaremos essa questão e já montaremos a comissão especial para poder tramitar o mais rapidamente possível Então agradecer realmente por trazer esse apoio popular aqui para a Câmara Vamos conscientizar os deputados, mostrando isso aqui, que é um clamor da população Vocês recolheram em um ou dois dias isso aqui, não foi? Isso aqui foi em três dias, 700 mil assinaturas Então o apoio popular é gigantesco, é uma pauta que não é de direita e esquerda, é uma pauta do Brasil Vejo muitos deputados até de centro-esquerda que defendem essa pauta E nós temos que realmente desideologizar e aprovar os grandes termos para o Brasil É isso, e atrás de X ou de Y, a gente tem uma estrutura de país desenvolvido Em que foi condenado na segunda instância, acabou a análise de prova, vai para a cadeia Que é como acontece o país civilizado Exatamente, obrigado Isso aí, obrigado Damos as ordens, aproveita esse jogo Qual que é o peso de ter 700 mil assinaturas em apoio popular? É um peso muito grande, as assinaturas foram recolhidas em apenas três dias Então 700 mil assinaturas é muita coisa Nós sentimos nos movimentos de rua nesse final de semana Nas redes sociais e nas ruas conversando com as pessoas Que o apoio é gigantesco E isso ajuda muito a conscientizar e sensibilizar os deputados De que é necessário agilizar a termitação Porque ninguém mais aguenta ver tantos condenados já em segundo grau soltos pela rua Temos que mudar a legislação, mudar a constituição e fazê-los voltar logo para o presídio Foi uma mobilização rápida para conseguir 700 mil assinaturas É muita coisa Foi uma mobilização bem rápida, acho que mostra um anseio popular Tanto das pessoas que foram às manifestações Quem não pôde principalmente manifestou sua indignação online Nesse exato momento que a gente conversa o número de assinaturas continua aumentando Ou seja, é um apoio que ao longo do tempo só é crescente A população demonstra cada vez mais E é importante dar esse respaldo para o presidente da CCJ Para demonstrar que não é uma pauta que está vindo de cima para baixo Uma decisão do parlamento imposta à população Pelo contrário, é uma vontade da população que está sendo levada aqui Para a comissão mais importante da Câmara dos Deputados O que significa em poucos dias conseguir rapidamente 700 mil assinaturas? Não é uma coisa tão simples assim, não é todo assunto que demanda E tem apoio popular assim tão grande? Acho que mostra uma indignação popular em relação à impunidade Passa uma sensação de impunidade muito grande Você esperar ter o recurso de distrito Depois você ter o embargo de declaração Depois você ter a apelação Depois você ter mais uma vez de recurso Depois você ter o embargo mais uma vez Depois você ter o agravo interno Enfim, todo o processo que passa E que hoje só privilegia crimes de colarinho branco Crimes de mais ricos Tem uma média de gasto num recurso extraordinário De 90 mil reais A gente sabe que nenhum pobre consegue arcar com isso A gente sabe que o assunto tem sofrido resistência no Congresso Não só na Câmara A pressão popular, o apoio popular pode ajudar? Com toda certeza vejo muitos deputados Que estão sendo pautados pelos seus eleitores Mostrando a indignação E deputados que eu nem esperava que mostrariam apoio à PEC Já se pronunciaram em suas redes sociais Então esse apoio da população Não só no projeto da segunda instância Mas em outros projetos como as reformas econômicas e estruturantes É muito importante Para que possamos agilizar e aprovar logo aqui no Congresso Nacional Valeu Obrigado Valeu Deu certo Foi ótimo Obrigado 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 Obrigado